Nuno, estamos bem com a outra notícias? Sim, sim. A humanidade deu tudo o que tu querias. Ai que convívio. Estou sempre insatisfeito, sou uma pessoa internamente insatisfeita. Acho muito bem que o sejas, quer sempre mais, quer sempre... Não, neste caso quer sempre menos, quer sempre pior. É isso, é isso. Venha às estupideiras. Tirem neste episódio um urso vestido mal e porcamente de noiva no altar do Xabascal. Gosto. O altar do Xabascal. Bom, o que isto vai ser? Vou começar por saudar as pessoas dizendo... Oi galera, como está tudo? Está tudo legal? Não há ninguém a cometer qualquer infração que possa constituir crime? Nesse caso está de facto tudo legal. Bom, ah... Fui estúpido, não foi? Não, foi uma nova abordagem. Mas isso está relacionado com a história que vem aí ou não? Ah, foi só porque sim. E a segredo é só renovar a maneira de conviventar as mães. São 23 anos disto, não é? Continuamos atentos, essa é a verdade. Bom, eu hoje encontrei uma história simples e fabulosa na página dos Embaraços do Reddit, a página Tifu. É uma história que no fundo mostra como o adorável e o simplesmente esquisito podem estar ali separados por uma fina e esbatida linha. Um casal teve um desaguisado por causa de algo tão simples como um urso de peluche. Ou, como o corretor do meu iPad tem-me a escrever, um urso de pelúcia. Eu odeio a palavra pelúcia. É pelúcia, não é? Parece um problema que a pessoa tem. Não tem a palavra pelúcia. Um ataque de pelúcia. Bom, mais vale avançarmos já para o sofrido desabafo de um homem que só quis dizer a verdade. Diz ele. A minha mulher tem um urso de peluche que ela adora. Tem o urso há 20 anos. E até eu o acho querido. Se a nossa casa pegasse fogo, à parte das crianças, este urso seria a primeira coisa que ela salvaria. Eu tento compreender isso e até certo ponto compreendo, de facto, também eu gosto daquele urso de peluche. Bom, e até aqui está tudo bem. Todos temos objetos importantes na nossa vida. Sim, e entretanto discutiram. E há casais que nessa lista de objetos importantes têm urso de peluche. A seguir, a mensagem deste homem torna-se ligeiramente mais bizarra porque ele escreve Obrigado, Vasco. Vasco, vem-me aqui em direto ao microfone. É que agora há menos mobilidade. Agora estamos metidos em guichês. Agora estamos em guichês. Estamos em guichês. Vasco, estás aí. Mas pronto, todos nós temos objetos importantes na nossa vida. Há casais que nessa lista de objetos importantes têm, de facto, urso de peluche. E a seguir a mensagem deste homem torna-se ligeiramente mais bizarra. Ele escreve o seguinte. Às vezes, ela traz o urso até mim e abraça-me com o urso. Estragou. Ok. Diz ele. Para muitas pessoas, isto pode soar estranho. Um bocadinho. Mas, diz ele, eu habituei-me a isto e acabo por achar isto adorável. E agora vamos ao episódio que jurou ser-lhe entre os dois. Bem, diz ele. Esta manhã estávamos ainda na cama e ela está abraçada ao urso de peluche. De repente, vira-se e fica de frente para mim, abraçada ao urso. E pergunta-me. Achas que o urso está feliz connosco? Eu ainda não estou bem acordado e por isso estou meio irritado e respondo. Não. Porquê? Perguntei ela em choque, não acreditando no que está a ouvir. Porque ele não tem cérebro, respondi. E agora ela deixou de me falar. Obrigado e bom dia. Ofendeu o urso. Isso é. Ele diz, estraguei tudo. Estraguei tudo. Estraguei lá uma relação a três e ele ainda não tinha percebido. Vamos atribuir isto a sono, apenas a sono. Eu creio que qualquer um de nós, se confrontado de manhã, estando ainda meio a dormir, pela pessoa amada, com questões existenciais relativas a um objeto inanimado, um urso de peluche, ou, como o corretor do meu iPad também gosta de escrever, um urso de peniche. Ah, isso é espetacular. Como eu recusei pelúcia, ele passou a surgir um peniche. O pessoalzinho, não, de certo que isto foi um urso comprado em peniche. Estou certo. Mas eu era capaz de responder da mesma maneira. Não sei como é que vocês reagem a isto, mas... Mas dúvida é sempre sim. De manhã cedo. É pá, acho que o urso está feliz connosco. Eu tenho muita coisa para dizer e não posso. Não, não tem cérebro. Não tem cérebro. Não. Um urso ali no meio. Não. Ele depois fez uma atualização da história, a dizer que fez as pazes com ela e que ela admitiu que talvez esteja demasiado agarrada ao urso. Já que foi a primeira coisa... Foi a primeira coisa que eles compraram quando começaram a namorar. Eu creio que nunca dei um urso de peluche a nenhuma mulher. Embora veja as lojas cheias deles quando chega ao São Valentim, mas eu sei de casos de casais em que há ursos todos os anos e de repente com o passar dos anos há sofás e camas cheios de ursos agarrados a corações que dizem I love you. Eu não sei se concordo com isso. É um bocado piroso. Não. Não sei se concordo. E há caras e tudo. A fase já passou. É pá, muito ácaro. Sim. Sim. E agora, o mundo maravilhoso das compras online. Eu ainda sou do tempo em que as compras online se faziam só em sítios muito específicos em que sabíamos que aquilo que encomendávamos era exatamente aquilo que chegava. Mas agora as nossas redes sociais estão cheias de anúncios de lojas incrivelmente duvidosas. Eu ainda estou à espera de uma escova para o churrasco que encomendei no verão. Pois, pois. Mas encomendaste um site duvidoso? Mas o que se passa é que... Eu achava que não. Mas agora já põe-me em causa. São anúncios tão apelativos que muita gente cai no engodo e manda vir coisas para depois ser esmagada pela humilhação e a desilusão de perceber que do outro lado estão escroques sem escrúpulos. O que é um grande... Escroques sem escrúpulos. É uma coisa adorável. Não é fácil. Escroques sem escrúpulos. Malta. Malta. Galera. Oh, galera. Não mandem vir... Voltámos a essa. Não mandem vir nada desses sites que aparecem nas vossas timelines. Porque esses anúncios a gadgets e roupas. São apenas mais um naco da podridão atual que são as redes sociais. Como também se vê naquele documentário de Netflix. Agora é que avisas, Nuno! Viram naquele documentário o dilema das redes sociais? É incrível. Ainda não vi. Nós estamos a ser enganados e manipulados de uma maneira absolutamente apocalíptica e nenhum dos donos da internet quer fazer nada para resolver isso. Porquê? Entre ter umas redes sociais mais honestas e dignas e encher-se de guito... Se calhar é a segunda opção, não é? Exato. Mas adiante. Megan Taylor, 23 anos. Ela encontrou um anúncio de uma loja chamada Wish, na qual estava o vestido de noiva com que ela sempre sonhou. Por meros 107 dólares, que é mais ou menos o mesmo em euros. Eu não faço ideia de quanto custa um vestido de noiva. Essa loja está-me sempre a aparecer ou no Facebook ou no Instagram. Sim, sim. Tem vestidos de noiva. Cheira-me que é capaz de ser um bocadinho de mais que 100 euros, um vestido de noiva. Sim. Sim, sim. Tem as outras que vão até 10 mil euros. Consegues arranjar um por 100 euros, mas não é tão bonito como um de mil, sei lá. A jovem ficou doida com a fotografia do anúncio. Um vestido clássico de noiva, branco, todo ele a renda e todo ele tule, enorme, espalhanço. Ai, que ele sabe o que é tolo. Ai, que ele está à moderna. Tu me deixas de deixar de inglês. Sim, sim, não posso deixar de notar essa... Ai, tule. Eu vou pesquisar. Não, quer dizer, sei o que é tolo. Não, mas eu sei o que é tolo. Claro, sei. Uma banda de metal. Sabes o que é tolo, cara. Noiva clássica, ok? E, portanto, ela apagou e o vestido chegou passadas umas semanas. Mas... O que ela tirou da embalagem... Era um pano do pó. O que ela tirou da embalagem conseguiu deixá-la de coração partido, mas ao mesmo tempo, e sobretudo assim que ela vestiu aquilo, diz ela que lhe deu uma incontrolável vontade de rir. E eu percebo. Ah, peraí. Ela vestiu. Eu vi. A minha primeira abordagem foi se calhar um vestido para a Barbie ou alguma coisa assim. Não, não, não. Era também real. Ela vestiu. Eu vi as fotografias do anúncio dela com aquilo vestido e... Aliás, vi as fotografias do anúncio e vi as fotografias dela com aquilo vestido. E a melhor maneira que eu tenho para definir o que lhe chegou é o seguinte. Imaginem, imaginem que uma pessoa me dava a mim, Nuno Markle, tecido de vestido de noiva e que me dizia, ok, agora tens aí o tecido, tens aí uma máquina de costura, faz um vestido. E eu respondia, escutem, escutem, eu não faço ideia de como se faz isso. E a pessoa que me pedia apontava-me uma arma e dizia, se não fazes um vestido de noiva agora levas um tiro. E portanto, o que a senhora tem vestido é isso. Ou seja, tem algumas coisas reconhecíveis, tipo mangas, que talvez eu conseguisse fazer mal e porcamente pelo mero terror de levar um tiro, mas de resto é claramente a obra de alguém desesperado. E é fascinante. Eu tenho que publicar essas imagens. Já sei, parece o forro de um vestido normal, mas só o forro. É estranho, é muito estranho. Eu não consigo sequer descrever o que é aquilo. E eu agora percebo o nome da loja, Wish. É que Wish significa desejar, mas também pode querer dizer quem me dera, não é? Ai, Wish, quem me dera que isto tivesse sido o vestido que eu mandei vir. Bom, coitada da senhora. Por acaso já me acontecesse com um vestido, desculpe-me. Mas não era de noiva. Quem é que manda vir um vestido de noiva pela internet? De um site chamado Wish. Mas eu já vi um vídeo no YouTube de a miúdas que mandava vir coisas. E depois o que acabou por chegar. Sei, é de rir. Porque os tecidos são péssimos. E não tem nada a ver. Sim, deixa-me falar com a galera para dizer, galera, mandem vir roupa dos sites oficiais das lojas que vocês conhecem, porque de resto, por muito que as fotografias pareçam apelativas, é pá, passem à frente, passem à frente. Vejam o que aconteceu. Olha. Vejam o que aconteceu a esta senhora. Ela apresentou queixa à loja, ok? Ah, boa, boa, boa. Apresentou queixa à loja. E já viste a fotografia da senhora? Não consigo encontrar. Ela chama-se Megan... Disseste Taylor, não era? Megan Taylor. Sim. Megan Taylor, mas escrito Megan é M-E-G-H-A-N. Ok. E, portanto, ela apresentou queixa à loja, mandou um e-mail e, em resposta, recebeu um e-mail que dizia qualquer coisa como, sim, senhora, mas realmente só podíamos devolver o dinheiro se a senhora não tivesse aberto a caixa, agora que abriu o azar. Pronto, cumprimentos. Isto é genial. E estas pessoas devem viver bem com elas próprias. Até devem achar. Então, mas não somos legais. Até estamos disponíveis para devolver o dinheiro. A pessoa não pode abrir a caixa para ver se aquilo é ou não o que... Ai, que horror. No meu caso, dava para devolver, mas eu tinha que comprar outra coisa de qualquer coisa. Ou seja, não me devolviam o dinheiro. Esqueceste. Outra coisa que podia ser também errada. Exatamente. Marco, não referiste isto. A cintura, pelo que eu percebi, ou seja, a fita da cintura vai a meio das maminhas. Fica a meio das maminhas. É péssimo. É ótimo, não é? É péssimo. Quero muito ver essa foto. Mas eu acho que as pessoas queixam-se demais também. As pessoas realmente gostam muito de chatear estas empresas, coitadas. Bom, e quero só terminar dizendo que o arcebispo de Nova Orleans mandou queimar um altar de uma igreja da Louisiana e construir outro. Diz ele que rituais demoníacos aconteceram num altar e, como tal, aquilo só se resolve desta maneira. Ora, a que é que ele se refere como ritual demoníaco? O que se passou foi que um padre daquela paróquia foi apanhado em flagrante todo nu, a levar a cabo forte rebaldaria com duas senhoras vestidas de cabedal e munida de chibatas. Chibatas, disse eu, e não chapatas, ok? Não o famoso pão aquechapado. Talvez a coisa não fosse tão grave se o padre tivesse sido apanhado com duas senhoras e chapatas, porque podiam simplesmente estar a comer uma bucha. Perante as aventuras do referido padre com duas senhoras em corpetos de cabedal, o arcebispo mandou queimar o altar e fazer outro. Eu acho drástico. Penso que era só desinfetar. Não, não era um ritual demoníaco. Era mesmo só rebaldaria. Podia ser só exorcismo. Se calhar. Não era. Se calhar. Olha, puxamos esta edição com um desabafo de uma ouvinte nossa, que diz que a mãe encomendou uma piscina. Chegou uma bacia. Está bem? Meu Deus. Encomendou uma piscina. Ai, Jesus. A parte do princípio é daquelas de montar para pôr no jardim. Claro, claro. E o que é que chegou? Diz, Pedro. Chegou realmente uma e-sharp. Ah! Muito bom. O que a senhora devia fazer agora era usar a e-sharp como se fosse uma piscina. Pôr aquilo lá fora. E rezar. E mandar-se lá para dentro. A e-sharp está pesquinha hoje. E-sharp está pesquinha hoje.